Qual o melhor tipo de sal e qual o pior? Qual você vai evitar? Tem dois tipos que você nunca deve consumir. Quais são as diferenças, características de cada um? O que vale a pena e o que não vale? Vou falar aqui do sal de mesa, também conhecido como sal de cozinha ou sal refinado. Sal marinho, flor de sal, sal grosso, sal gourmet, sal sem odo, sal light, você sabe o que é? Sal rosa é do Himalaia. Então acompanha esse vídeo e já deixa o seu curtir, isso é extremamente importante para o canal e também para o vídeo. Só esse dado que eu vou te dar já vale a pena você curtir. Por quê? Se as pessoas consumissem de maneira adequada, em quantidades adequadas de sal, estima-se que 40% das doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas. Tá bom? Olha a importância desse conteúdo. Só pelo sal, 40%. E no Brasil, estima-se que cada brasileiro consuma, em média, 10 gramas de sal por dia. Em Portugal, esse número é ainda maior. 11 gramas de sal por dia. Qual é o máximo recomendado? 5 gramas. De sódio, o máximo seria 2 gramas por dia em adultos e 1 grama em crianças, na média. Então vamos começar pelo mais frequente, que é o sal de cozinha, o sal refinado, também chamado de sal de mesa. O que acontece? Ele é refinado, só por um processo, e nesse processo ele perde a maioria dos nutrientes, quase todos. Então ele fica basicamente com cloreto de sódio, que é o sal, como também é conhecido. E qual é o problema de você ingerir em excesso esse cloreto de sódio? Porque você vai reabsorver mais água, você vai reter mais líquidos no corpo. Por consequência, a sua pressão vai aumentar, os seus rins vão ter que filtrar mais. Então é por isso que existe essa questão do consumo de sódio. E junto com o cloreto de sódio, o que acontece? É enriquecido, é adicionado iodo, por conta dos problemas da tireoide. Então antigamente existia o chamado bócio endêmico, quando a tireoide ficava muito grande por deficiência de iodo. Isso não acontece mais, muito por conta do enriquecimento de iodo. Isso em todo o mundo, não é uma peculiaridade aqui do Brasil, mas existia também o bócio endêmico em Portugal. Por exemplo, era mais raro por conta da alimentação, que contém mais iodo do que os brasileiros, tem mais frutos do mar, por exemplo, mas também existia. E era muito frequente nos Estados Unidos e em outros locais. Então, com adição de iodo. Sal de cozinha você tem iodo e cloreto de sódio. Qual o outro tipo de sal que tem? Sal marinho. Esse tipo de sal não é refinado, ele não passa por nenhum tipo de processo, então ele tem mais minerais, como magnésio, zinco, cálcio. Também tem um pouco de iodo, ele não é enriquecido com iodo, mas tem na sua composição, porque ele não é refinado. E também tem o cloreto de sódio, um pouco menos que o sal de cozinha, mas também é uma quantidade bem significativa. Ele tem aí menos 10%. Então, tem também bastante sódio, se você consumir em excesso, vai ter problema. Então, o sal marinho é um pouco mais saudável, tem um pouquinho menos de sódio e um pouco mais minerais. Qual o outro tipo de sal que tem? É a flor de sal, também pelo processo de evaporação, assim como o sal marinho. Ah, o sal marinho também é chamado de sal grosso, uma granulação mais grossa. Se ele tem uma granulação mais fina, também o sal marinho, ele é chamado de sal gourmet. Agora tudo aí é chamado de gourmet. Eles cobram um valor bem mais elevado, mas é também o sal marinho. A flor de sal é mais ou menos o mesmo processo, só que é a primeira camada. Então, ela tem ligeiramente um pouco mais nutrientes do que o sal marinho, mas também é o mesmo processo. Outro tipo de sal é o sal rosa do Himalaia, que vem lá do Paquistão, vem da Ásia. E esse sal, ele tem uma quantidade maior de nutrientes. Ah, então ele tem mais cálcio, tem mais magnésio, tem vários outros nutrientes. Qual é a questão dele? Por que ele tem essa coloração rosa ou avermelhada? Eu sou daltônico, confesso para vocês. Então, eu não sei bem definir qual é a cor do sal do Himalaia, mas muitas pessoas dizem que ele é mais avermelhado, apesar de levar esse nome de sal rosa do Himalaia, por conta do óxido de ferro. Então, é um sal que preserva mais nutrientes, que tem cloreto de sódio também. Eu vou falar o que você vai fazer depois. Então, vai prestando atenção para você conhecer quais são os tipos de sal. Outro tipo também, sal light. O que é isso? Sal light não é porque ele emagrece ou algo do tipo. Light, porque ele tem 50% menos sódio. No lugar do cloreto de sódio, tem também cloreto de potássio. Isso ajuda na pressão. É benéfico. Ele melhora, em alguns casos, a pressão alta. Qual que é o grande porém aqui? Pacientes que têm insuficiência renal, têm os rins fracos, se seus rins não funcionam direito, você não pode consumir, porque tem que ter cuidado com o potássio. O potássio em excesso pode gerar algumas arritmias cardíacas, inclusive aumentar o risco de morte súbita nos pacientes que já têm algum problema renal, justamente porque quando os rins ficam fracos, eles perdem a capacidade de tirar o potássio. Se você consumir mais do que deve, esse potássio vai acumular na sua corrente sanguínea e isso acaba sendo prejudicial. Então, quem não tem problemas renais é uma opção. Eu sugiro que você pergunte diretamente para o seu médico se você tem algum tipo de problema com potássio ou insuficiência renal para você consumir esse tipo de sal, porque se você for hipertenso, você vai se beneficiar. Isso já é comprovado, já tem estudos científicos. Outro tipo de sal, que está muito frequente em alguns estados, dos Estados Unidos, não pegou essa mania no Brasil, mas eu vou falar aqui por quê. Porque eu já sei que quando começa, quando essas modas começam nos Estados Unidos, acabam vindo para o Brasil e também se espalham para a Europa. Então, os portugueses também fiquem ligados nisso, que é o sal sem iodo. Eles retiram o iodo, passa por um processo de refinamento, ele é refinado e não tem adição de iodo, o que é péssimo para tireoide. Ah, então vou dar o spoiler do vídeo aqui. Esse tipo de sal você não deve consumir. Por quê? Você vai aumentar os problemas de tireoide, de maneira comprovada, e até mesmo um tipo de câncer de tireoide, carcinoma folicular tireoide. Então, evite o sal sem iodo. O segundo tipo de sal que você vai evitar é o sal 70% iodo, que é enriquecido mais ainda com iodo. O excesso, tanto o excesso quanto a falta de iodo são prejudiciais para a tireoide. Então, também evite o consumo de sal enriquecido ainda mais com iodo, o sal 70% iodo. Esse ainda não virou moda, mas eu estou deixando bem claro aqui no vídeo. Então, esses dois tipos de sal, você não vai consumir. E agora, qual é o melhor? O que você vai fazer? Primeiro, esse negócio aí de ter nutriente no sal, esquece isso. Não fica muito preocupado com, ah, esse sal tem cálcio, por exemplo. Por quê? Você não vai buscar nutrientes no sal. Você não vai, ah, vou comer 3 kg de sal, porque eu quero as doses de cálcio. Então, não tem um benefício muito grande no sal gourmet, no sal marinho, por exemplo. É melhor, tem um pouquinho menos de sódio, como a gente já viu, e tem poucos nutrientes. Qual que é a questão aqui? É você evitar a quantidade de sal que você vai consumir. Então, o sal refinado é ruim? É ruim, porque ele tem muito sódio, assim como o sal marinho. Então, o que você vai fazer? Vai restringir. Você vai se preocupar em consumir até 2 gramas de sódio por dia. Se você fizer isso, levar essa mensagem, eu já vou estar feliz demais. Vou ter cumprido o meu objetivo de conseguir ajudar mais pessoas e também reduzir o risco cardiovascular. Esse é o principal. Qual sal eu consumo? Vocês sempre me perguntam. Eu consumo sal iodado refinado. Não é um dos melhores, como nós já vimos, mas se você evitar esse nível de sódio, você já vai estar fazendo um grande benefício para a sua saúde. E você? Qual você consome? Está consumindo mais do que deve? Coloca aí o que você vai fazer para evitar ou como você conseguiu, assim como eu dei meu relato. Coloca a sua cidade e qual parte do mundo que você fala. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir agora. É um vídeo sobre o vinagre de maçã. Será que é bom para o açúcar no sangue? Pressão alta, colesterol? E aí, o que você acha? Então, não deixa de assistir que eu vou te falar se ele funciona ou não. Um abraço!